Ela tá solteira, mas ela tá carente, recuada, novinha, entende, no balão joga o bumbum Coração de gelo, mas a raba é quente, carinha de beijo, mas é inocente, não se apaixona, problema nenhum Olha a sentadinha dela, muito gostosinha ela, eu vou até bater palma, barraba dela Bora meu parceiro, Jaca, divulgações, Ednardo, divulgações, Nailton, Cedese, top música Bora meu parceiro, Edson Oliveira, Mateus, Cedese, ela tá solteira, mas ela tá carente, recuada, novinha, entende, no balão joga o bumbum Coração de gelo, mas a raba é quente, carinha de beijo, mas é inocente, não se apaixona, problema nenhum Olha a sentadinha dela, muito gostosinha ela, eu vou até bater palma, barraba dela Olha a sentadinha dela, muito gostosinha ela, eu vou até bater palma, barraba dela Olha a sentadinha dela, muito gostosinha ela, eu vou até bater palma, barraba dela Olha a sentadinha dela, muito gostosinha ela, eu vou até bater palma, barraba dela, vai Cabalé que eu não mando, eu fecho, mulher com frescura eu deixo Vem com o piseiro do barão, vai Bora meu parceiro, piseiro de cria, em milição, divulgações, vai